Olá, você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Sábado e domingo a gente não trabalha aqui, mas os advogados ficam sempre pensando nas coisas que vão dizer aqui para a gente. Hoje, por exemplo, nós vamos tratar de direito do consumidor. Então, daqui a pouco eu vou informar para vocês quem é que vai participar aqui dando as respostas que vocês merecem. Lembrando que qualquer um desses dois endereços que eu vou dar aqui, vocês podem mandar as perguntas. Podem mandar para o nosso WhatsApp ou então para o nosso e-mail. Qualquer um desses endereços vocês podem consultar, podem perguntar. Os advogados estão sempre aqui para responder as perguntas de vocês. Hoje nós vamos tratar, como eu disse, de direito do consumidor. E eu tenho um prazer muito grande de receber aqui aquele que já é, que faz parte já dos nossos móveis e utensílios, né? Doutor Santini. Tudo bem, doutor Santini? Tudo bom, Machado Filho. Que bom, estamos de volta. Estamos de volta. Mais um direito do consumidor. É verdade. Para poder ajudar e orientar e sustentar os nossos direitos. Isso que é importante. Doutor Santini, eu tenho tantas perguntas, mas eu tenho antes aqui de mais nada, eu quero lhe fazer uma... Gostaria que o senhor falasse sobre o seminário 33 anos do Código de Defesa do Consumidor, retrospectiva e perspectiva, que acontece no dia 6 de setembro aqui em Porto Alegre. Aliás, eu digo que é um evento imperdível, né? Nós estamos completando aí 33 anos do Código de Defesa do Consumidor, uma das melhores leis do mundo, né? De proteção ao consumidor e principalmente respeito entre fornecedor e consumidor, promovido pelo Ministério Público, sem custo, quer dizer, totalmente, é só fazer a inscrição, o dia todo, começa às 8h30 e tem nomes assim extremamente importantes. A professora Cláudia Lima Marques, o professor Pascoaloto, o Morichita, Ricardo Morichita, os dois PROCONs de Porto Alegre e o PROCON do Estado do Rio Grande do Sul vão estar presentes. Tem o apoio do fórum, o fórum está junto nesse evento, é um grande parceiro do Ministério Público e é só entrar no site, fazer a inscrição sem custo nenhum. E é importante, porque além da articulação que a gente faz e aumenta a nossa rede de contatos, a gente também supera dúvidas. Nós vamos ter problema lá de energia elétrica, vamos ter que conquista nós obtivemos em 33 anos, qual é os desafios daqui para frente, né? E isto não serve só para o consumidor, todas as ouvidorias de fornecedores deveriam estar lá presentes, elas fazem esse papel de mediação. Então, imperdível, faça a inscrição sem custo nenhum e preenche um dia, que é véspera de um feriadão, já leva a bagagem e depois vai para onde quiser curtir o feriado e a vida que nós conquistamos. O local do seminário é na Avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, número 80, terceiro andar, Torre Norte. Esse é o endereço do seminário que vai acontecer aqui. Doutor Santino tem razão, realmente, ele sempre tem razão, né? Mas acontece que é véspera de feriadão, né? É. É melhor para as pessoas. Exato. Claro. É, é uma grande oportunidade. A primeira pergunta é da dona Raquel. Ela disse que comprou a crédito no site de uma empresa aérea, uma passagem. Passei por momentos bem tensos antes da viagem, pois a aérea dizia que o valor que eu paguei havia sido estornado, enquanto a empresa do cartão de crédito informava que tudo estava certo. O resultado é que tive que fazer nova compra de passagem, que teria valor de dois mil reais e que acabou me saindo por quatro mil, pois fiz duas compras de uma mesma coisa para não perder a viagem. E ela pergunta, dona Raquel, doutor Santini, o que ela deve fazer? Ah, dona Raquel, muito boa. Aliás, conflito em transporte aéreo é muito constante. Lamentavelmente, a solução efetiva a gente tem que buscar no Poder Judiciário. Mas a Raquel, pelo relato da pergunta, está correta. Ela comprou pelo site da empresa, da companhia aérea. E a administradora do cartão confirma que realmente o valor que ela informa foi debitado no seu cartão. Bom, ela tem a prova documental. Se tem a prova documental e tem uma falha no site da empresa, da companhia aérea, e ela conseguir provar, primeiro, ela vai ter que ter essa documentação, a administradora do cartão de crédito, liga para a ANDEP. A ANDEP hoje é uma Associação Nacional de Defesa dos Consumidores em Transporte Aérea, foi criada por nós, representa o Brasil todo e atua sempre no Poder Judiciário. Mas ela também pode fazer uma denúncia no PROCON, da cidade dela, ou se na cidade dela não tiver, tem que ser no PROCON Estadual. Faça uma denúncia fundamentada contra a companhia aérea. Não vai ter o retorno, mas ela fez um pagamento duas vezes. Então, é pagamento indivíduo. E o Código de Defesa dos Consumidores diz o seguinte, pagamento indivíduo, devolução em dobro e atualizada. Então, a ANDEP, ela pode fazer isto, o telefone é 99-221-2797, prefixo 51. Ela dá uma procuração, a ANDEP trabalha em êxito, não cobra nada, ela entra como associada, não tem custo, e lá no êxito ela vai pagar uma taxazinha para a ANDEP. A pergunta agora é do Carlos. Contratei uma empresa para fazer um determinado serviço na minha casa. Além de demorarem mais do que o tempo acordado, fizeram um trabalho porco, o que tem causado um estresse muito grande na família. Quero que eles consertem o que erraram, mas dizem que não tem possibilidade disso. Posso exigir que arrumem sem pagar nada, além de pedir dano moral pelo ocorrido? Pergunta ao Carlos. Olha, esse é um problema, Carlos, recorrente. Nós temos, inclusive, uma colega aqui da TVE que teve um problema desse tipo. A gente fez uma mediação e conseguiu o resultado. O Carlos tem uma base legal aí no artigo 40, artigo 35, artigo 18, 19, que garante ele rever. Eu acredito, e se ele não fez, primeiro uma recomendação. Quando a gente vai contratar um prestador de serviço, solicita o orçamento. O orçamento tem que ser dado, tem que estabelecer prazo de início, fim, o custo de mão de obra, custo de equipamento, custo de produto e, principalmente, prazo de entrega. E garantia, né? Claro. O serviço tem uma garantia de 90 dias. Então, não é um bem, é um bem considerado durável o serviço. Uma reforma de um prédio ou, enfim, do edifício, ou de uma peça ou de um vazamento, 90 dias. Então, Carlos, se tu tem como provar, tu pode, e ele não quer fazer, primeiro sempre conversa com o profissional. E já diz que tu foi orientado pelo consumidor em pauta, se não tiver solução, juizado especial, cível. Até 20 salários mínimos não paga nada, não precisa de advogado. E, a partir daí, até 40, teria que contratar um advogado. E aí ele pode, sim, aí, Carlos, incluir dano moral. Porque, pô, constrangimento, não teve solução do problema, pagou e o cara não quer fazer. Tudo isso ele vai no juizado especial, faz uma reclamação fundamentada, vai ter uma audiência de conciliação, não tendo conciliação, vai para o juiz togado. E aí decide. A pergunta agora é da Jussara. Ela diz assim, estou com dúvidas sobre a questão garantia de produtos. O que diz a lei sobre a garantia de imóveis, doutor Santini? Diz alguma coisa? Claro, garantia de imóveis, primeiro, garantia de produtos. Vamos por parte. Garantia de produtos, que está o imóvel junto, nós temos uma garantia. 30 dias para produtos não duráveis, que são vulneráveis. Então, qualquer produto vulnerável aí tem uma garantia de 30 dias. E para produtos duráveis, 90 dias. Para vício de face, vício ou defeito de face e contestação. Se é um produto com vício oculto, muitas vezes até já tenha vencido a garantia contratual ou legal, ou as duas, começa a contar 90 dias a partir da evidência do vício oculto. Então, Jussara, para produtos, não tem 90 dias para reclamar. Ponto. Garantia legal. Só que a maioria dos produtos tem uma garantia contratual, que é o fabricante que coloca. E aqui eu sempre digo a mesma coisa, tem que ser assim. Porque quando você compra um produto e tem a garantia legal e tem uma garantia contratual, a contratual não inclui a legal, então você soma mais 90 dias. No caso de imóveis, apesar que aí o Daniel, que é o nosso experto em direito administrativo, sabe mais do que a gente, mas em caso de imóveis tem cinco anos no mínimo. E a parte estrutural, etc., até 20 anos. E alguns mais. Então, aí no caso, tem uma avaliação do imóvel que apresentou um defeito de logística, ou infraestrutura, ou de vazamento, ou de umidade, faça um laudo e questiona sempre a incorporadora, a construtora. Se não tiver solução, poder judiciário. Doutor Santini, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Mas o nosso intervalo aqui é bem pequenininho. É só o tempo que o senhor tomou um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta ao programa O Consumidor em Pauta. E eu hoje estou conversando aqui, com muito prazer, com o doutor Santini, que está falando sobre direito do consumidor. Doutor Santini, tem aqui a pergunta do Newton. Comprei um produto por um site de empresa conhecida. O preço estava super em conta, abaixo da maioria dos lugares. Paguei à vista. Até agora, depois de um mês, não recebi o produto. Fiz contato com a empresa e me informaram que nunca receberam um pedido meu e que ficaram sabendo que tinha um site falso com o nome da empresa. Será que tenho como eu recuperar esse dinheiro? O que faço para nunca mais cair em um golpe desses? Diz o Newton. Olá, Newton. Aliás, essa é uma pergunta recorrente. E aí a gente tem que ter alguns cuidados especiais, Newton. Não você, todos nós, né? Ver primeiro o seu site é seguro. O relato da pergunta do Newton, apesar de ter o mesmo nome da empresa, isto é uma forma de golpe. E aí eu digo o seguinte, quando a oferta e o preço do produto é muito diferente e é extremamente vantajosa para o consumidor, sai correndo, não abre. Sai correndo, não abre, porque é golpe. Então, Newton, lamentavelmente tem que ter alguns cuidados. Por exemplo, ver o site da empresa. Pesquisar a loja, o CNPJ, endereço físico, isso é importante. Busque informações sobre a empresa. Use sempre cartões virtuais, nunca o cartão físico, esse permanente. Não salve o cartão no site lá, porque é o número do cartão, porque eles podem, além de dar o golpe naquela compra, usar o cartão. E tenta entrar no site do consumidor.gov.br, ver se aquele site já não tem denúncia fundamentada. Então, o seguinte, mas o essencial, Newton, preço extremamente vantajoso, não abre. Segundo, tu já teve um prejuízo. O que que tu pode fazer? Rever? Acho quase impossível. Mas eu faria o seguinte, uma denúncia na delegacia do consumidor, porque é golpe, é crime na relação do consumo, e até a Polícia Federal investiga golpes na internet, em sites, etc. Então, tu estaria ajudando, mas recuperar, esses caras nunca a gente acha. Mas tem que fazer alguma coisa. Então, denuncia. E toma cuidado a partir desse momento. Eu vou assistir agora, claro. A dona Ângela, ela diz o seguinte, comecei a pesquisar preços de um produto que estava precisando comprar. Na maioria das lojas, sempre diziam que se eu pagasse em dinheiro, seria mais barato do que a crédito, débito ou PIX. É legal fazer isso? Cobrar valores diferentes conforme a modalidade de pagamento? Pergunta a dona Ângela. Ângela, é legal, sim. O que eles não podem se negar é se negar a receber a moeda oficial do seu país, que é o real, isso não pode se negar. Todos têm que receber, se eu quero pagar em reais, ninguém pode se negar. Agora, implantar outras formas de pagamento, cartão de crédito, cartão de fidelidade, e dar desconto ou não, tem que informar previamente. Provavelmente, provavelmente, a Ângela teve essa informação, ou na hora de pagar, ou já disponibilizado no preço em cada produto, que é obrigação em cada produto ter o preço, dizendo se é pagamento à vista, se é prazo, qual é a taxa de juro mensal anual e as condições. Ponto. Agora, então é normal, é normal. Não pode discriminar. Então, ela não pode fazer uma concessão à loja para a Ângela e não fazer para o Machado Filho. Por exemplo, aí é discriminação. Aí cabe uma ação. Logo para mim, doutor Santini. Ou para o Santini. Tá bom. Então, Ângela, é normal, sim. E eu vou dizer o seguinte, eu sempre digo a mesma coisa, consumidor só tem poder de barganha quando paga à vista. E aí, o paga à vista, a maioria das lojas, o Pix é considerado à vista, o cartão de débito é considerado à vista, e se a loja te dá 5% ou 10% de desconto, é um excelente negócio. Claro, é mesmo. Então, é legal, sim, Ângela, e adota sempre essa dúvida e manda a pergunta para nós, que a gente esclarece aqui. A pergunta agora é de um anônimo. Cancelei uma assinatura. Todos os meses havia débito em conta. Só que continuaram fazendo o débito depois do cancelamento. Reclamei, mas não adiantou. O que eu fiz de errado, por que não cessasse para... O que eu fiz de errado, por que não cessaram os débitos? Posso conseguir de volta o dinheiro que eles continuaram recebendo depois que eu cancelei a assinatura? Pergunta ao anônimo. Olha, em tese pode, anônimo. Desde que, quando a gente faz uma autorização de débito na conta, a gente vai no banco, fala com o gerente ou com o atendente e autoriza. Quero autorizar o débito dessa conta de energia elétrica ou dessa TV a cabo, etc. Ponto. Quando a gente cancela, vai primeiro no banco. Pede o cancelamento daquela autorização. Se ele tem isso documentado e eles continuaram a descontar, ele, primeiro, denuncia o banco, no Banco Central, porque o banco falhou. E todo o valor cobrado indevido, consumidor anônimo, você tem o direito de receber em dobro e atualizado. Então, entra com uma ação contra a instituição financeira e contra o credor que está recebendo indebidamente e não interessa quem falhou. Então, ele, se pagou duas vezes, tem que receber a devolução em dobro e atualizado. Através da onde? Juizado especial. Lamentavelmente, tem que ser juizado especial. E denuncia o banco para o Banco Central e denuncia esse credor que está usando o teu dinheiro, se é uma operadora ou qualquer um, está recebendo indevidamente, denuncia no PROCON. Está certo. A dona Márcia, ela diz o seguinte, ainda possuo um telefone fixo e não estou utilizando, pois fui obrigada a não atender as ligações. Cansei de atender e ninguém falar do outro lado. Tem alguma forma de evitar esse tipo de deligação? Isso é um absurdo. A gente não tem paz, diz a dona Márcia. É, tem razão, tem razão, Márcia. Aliás, isso é recorrente, mas que bom que nós já temos uma lei federal e leis estaduais chamada a Lei de Não Me Perturbe. Isso tanto no PROCON estadual quanto na Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor do nosso Ministério da Justiça. Então, é o seguinte, cadastra esse telefone, esse ou celular, inclusive, cadastre após 30 dias. Se continuar perturbando a Márcia no telefone cadastrado, e ela vai, comunica o consumidor.gov.br, tudo por internet, e aí vai ter uma multa em torno para cada ligação que perturba depois de cadastrar o telefone. A multa está em torno de 10 mil reais para o fornecedor. É. Então, primeira coisa, Márcia. E telefone fixo, telefone fixo, também, se ela não está usando, desativa. Aí resolve. Mas o problema não é o telefone fixo, é a intromissão de fornecedores fazendo ofertas indesejáveis em horários impróprios. Então, façam cadastro dos telefones para não ser perturbada no site consumidor.gov.br. Agora, me lembrei do saudoso, querido doutor João Antônio Dib, que foi vereador em Porto Alegre durante anos. Foi prefeito. Foi prefeito também. Então, que coisa boa. Um grande abraço para... Hoje ele não está mais conosco, mas realmente foi uma grande pessoa. Porque ele tinha um projeto também, que virou a lei aqui, que era sobre silêncio. A dona Adriana, ela diz o seguinte, questionei a minha imobiliária sobre a legalidade da cobrança de despesas de processamento que vem no boleto do meu condomínio. Me informaram que era legal e que eu somente não seria cobrada se o pagamento do boleto ocorresse no banco indicado no documento. Então, eu tenho que usar o banco que eles querem? Tenho até que me destacar, deslocar longe para pagar o meu condomínio? Eu acho isso um absurdo, diz a dona Adriana. Eu concordo com a Adriana. É um absurdo, porque, primeiro, isto fere o princípio de direito do consumidor pelo Código de Defesa do Consumidor. E é uma obrigação do fornecedor. Cobrar o custo do boleto ou da fatura emitida do consumidor é ilegal. É uma cobrança abusiva e tudo que ela pagou, Adriana ou qualquer um, e eles usam outra, uns artifícios assim, não, é atualização de cadastro, R$ 5,00 por mês. E está ferindo exatamente as pessoas mais pobres. É verdade. Quer dizer, R$ 5,00 talvez para mim não é muita diferença, mas se você tem cinco, dez faturas por mês, são R$ 50,00 por ano, são R$ 600,00. É muito dinheiro. E é obrigação do fornecedor. Tem que denunciar no PROCON. A Adriana pode fazer o seguinte, ela é uma pessoa gentil, liga primeiro e diz que você foi orientado pelo consumidor em pauta, tentando conciliar com a administradora, enfim, ou com o banco e não paga. Se tu pagou, entra um com uma ação por devolução em dobro e inclusive pode questionar a dano moral. Por quê? Porque deixou a Adriana instável e em dúvida, abalou o equilíbrio emocional da própria Adriana. Então é o seguinte, isto é recorrente. O PROCON estadual, o PROCON municipal tem que tomar uma postura. Primeiro, orientar os fornecedores que não podem cobrar. Segundo, fiscalizar. E receber uma pergunta, tem que ser duro, não tem outra forma. Tem que multar a empresa que está fazendo isso aí. E pagando no banco que eles indicam no boleto, daí também... É, não, o que poderia, olha aqui, se eu fosse fornecedor, eu já disse várias vezes, primeiro, disponibiliza o boleto que não tem custo nenhum, nem para o fornecedor, pelo site, por e-mail, eletronicamente, porque ali tem um código de barra, ela pode pagar em casa, etc. Agora, vincular que tem que pagar obrigatoriamente no banco, hoje não existe mais essa possibilidade de a gente ir em banco. A gente paga tudo em casa. Claro, é verdade. Pelo Pix, etc. Agora, não pode transferir um custo do fornecedor que é dele, é uma cobrança abusiva e cabe uma denúncia, inclusive, na delegacia do consumidor. Doutor Santini, chegamos ao final de mais um consumidor em pauta que hoje tratou de direito do consumidor. Tive um prazer muito grande em conversar aqui com o doutor Santini, que é meu companheiro aqui nesse programa desde a inauguração do mesmo. Aliás, foi ele que provocou a inauguração juntamente com outros amigos. Lembrando que amanhã eu estaria de volta aqui. Vou fazer mais um consumidor em pauta. Muito obrigado e até lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.